Colégio fazendo arte Olha lá Tá ficando assim as paredes Aqui nós vamos passar textura Textura ou grafiato Estamos ao projeto XBI Olha lá Estamos subindo assim Vamos testar a limpeza Aqui é a emenda Vamos mudar isso em Fazer o acabamento, não é? A gente vai trabalhar Tchau, tchau. Tchau.